Se eu quero o melhor Kindle, o mais caro vai oferecer o que há de melhor, certo? Errado! E neste vídeo eu quero mostrar pra você por que o Kindle da 11ª geração é melhor do que o Kindle Oasis da 10ª, que é o Kindle mais caro que a Amazon tem hoje em dia. E eu não estou falando apenas que o Kindle da 11ª geração é o melhor custo-benefício. Como se o problema do Oasis fosse que ele é mais caro apenas e que no 11ª geração você já tem o suficiente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando com características que são mais exclusivas do Kindle Oasis e que são objetivamente piores do que o Kindle da 11ª geração. Vamos ver? Primeira delas. O Kindle Oasis é mais desengonçado. Olha a facilidade que eu seguro o Kindle da 11ª geração. Fácil segurar na mão, ele é mais leve. O Kindle Oasis é bem maior. A proposta dele de ter uma tela maior torna ele mais desconfortável para digitar, por exemplo. Ele é também mais pesado, então ele cansa mais na mão, se você estiver usando capinha, por exemplo. Então nesse sentido ele acaba sendo um aparelho bem maior. É claro que ele tem uma borda aqui que pode te ajudar na pegada, mas isso não significa que ele não seja mais trambolhão do que o Kindle da 11ª geração. Então se você quiser uma coisa mais portátil e mais fácil de carregar, que cabe em qualquer lugar, o Kindle da 11ª geração vai ser melhor. Fácil de caber na sua bolsa, cabe inclusive no seu bolso, é leve para segurar e passar por bastante tempo com ele. A segunda questão, bateria. Pois é, bateria nunca achei que fosse um problema para o Kindle, mas vendo o relato de muitas pessoas eu vi pessoas se queixando da bateria do Kindle Oasis. E sim, em alguns testes que eu fiz, ele tem uma bateria que vai perder para o Kindle da 11ª geração. Objetivamente falando, qual é o problema de bateria do Kindle Oasis? Tela dele que tem iluminação, ela tem mais LEDs do que o outro. Logo, por ter mais LEDs, gasta mais bateria com a iluminação da tela. Outro fator, ele também tem uma proposta de ser super fino, e quando você olha assim, a finura do aparelho aqui com a sua tela e somente uma parte é que tem essa pegada, então a bateria fica restrita a essa parte aqui, logo não tem tanto espaço para bateria. Diferente do Kindle da 11ª geração, que ele é todo monobloco, digamos assim, né? Uma peça só, não tem esse desnível. Então ele tem menos bateria, também tem menos espaço para bateria, né? E além de aqui somente ser o espaço da bateria, ele também tem botões físicos aqui, logo, mecanismo aqui dentro que impede que tenha mais espaço para bateria. Então tem vários fatores que prejudicam ao Kindle Oasis quanto a bateria dele. E um outro fator é que ele tem brilho automático. Tem dois sensores aqui que ele identifica quando está muita luz, menos luz, e isso fica regulando quando precisa de mais brilho na tela ou menos brilho na tela. Esse sensor também prejudica mais a bateria, logo, o Kindle 11ª geração vai durar muito mais. Mas quanto ao brilho automático, esse é um outro problema. Então o terceiro problema do Kindle Oasis é uma coisa que ele traz a mais em relação ao Kindle 11ª geração. É claro que você tem a opção de desativar ou ativar, mas eu estou falando de uma coisa que está intrínseca no aparelho. Um outro aparelho que também tem o brilho automático é o Kindle Paperwhite Signature Edition. É um modelo específico ali. Mas quem trouxe isso foi o Kindle Oasis. E esse brilho automático, por que ele é ruim? Porque ele não funciona bem. Ele demora de processar, ele demora de identificar que o ambiente está mais claro, que o ambiente está mais escuro. E ele necessariamente coloca mais luz quando está no claro e menos luz quando está no escuro. O problema é que nem sempre quando você está no ambiente claro, você quer mais luz. Quando está no ambiente escuro, eu até entendo diminuir o brilho. Mas quando você está debaixo do sol, debaixo de uma luz forte, ele aumentar o brilho, eu achei isso uma coisa estranha. E esse nivelar, essa identificação, essa sensibilidade do sensor para perceber, ela funciona muito devagar e isso incomodou bastante. Então assim, é um recurso que tem a mais. Você tem a opção de desativar? Tem. Mas assim, você compra um negócio para ficar desativando a função? Não faz sentido, né? E um outro ponto, também igualmente objetivo, é a conexão USB-C. Sim, toda a linha 11ª geração já está vindo com USB-C. É uma conexão mais moderna, é uma conexão mais rápida, é uma conexão mais versátil, é uma conexão muito mais padronizada, é uma conexão que você conecta de um lado e do outro sem se preocupar. O Kindle Oasis, você ainda está pagando caro por um aparelho que tem conexão micro USB. Por favor, né, Amazon? E aí, para fechar, um outro ponto é que a 11ª geração também está vindo com conexão Wi-Fi Dual Band. Essa conexão que você tem 5 GHz, que é uma conexão mais rápida, mais fluida, que vai ajudar, por exemplo, para você baixar os livros com mais velocidade. Talvez você pense, ah, mas os livros são muito pequenos, você não precisa de tanta velocidade assim. Sim, mas o 10ª geração é objetivamente melhor, te dando uma opção a mais, e essa opção a mais não é uma firula que vai prejudicar a sua experiência, não, é uma coisa a mais que é melhor, diferente do que eu falei do brilho automático, por exemplo. Portanto, se você quiser portabilidade, novidade e mais bateria, o Kindle da 10ª geração, o básico mesmo, vai ser melhor. E claro, eu disse que não ia entrar na questão de custo-benefício porque não era o argumento principal, mas precisamos levar em conta, não é mesmo? O Kindle da 11ª geração, ele já vem de padrão com 16 GB de armazenamento, logo, não existe mais o aparelho de 8 GB, e com 16 GB de armazenamento, ele custa R$ 499. Enquanto o modelo Oasis, de 8 GB, que é a versão mais básica, ele está custando R$ 1.349. Então, assim, acho que está claro, né? Mas antes que algum mais espertinho aí venha me acusar, deixa eu explicar. Sim, é possível que algumas pessoas olhem para o modelo Oasis e prefiram. É possível que algumas pessoas olhem para as desvantagens do Oasis e não se importe. É possível que alguma pessoa olhe para os benefícios do Oasis e ache muito mais interessante do que talvez seriam os benefícios do 11ª geração. Mas eu acho que essas pessoas são a minoria. A maior parte das pessoas que estão interessadas em um bom aparelho de leitura digital estarão super satisfeitas com o Kindle da 11ª geração. E se você quiser comprá-los, o link estará aí na descrição. Comprando por esse link, você não paga mais por isso e você ajuda esse canal a continuar mantendo aqui essa produção, ok? Por hoje eu vou ficando por aqui. Até uma próxima, pessoal. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho